Olá, estamos começando o Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. E no programa de hoje vamos conversar com Elizabeth Rodrigues Santos, do grupo Companheiros. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Bem-vindo aqui à TV Câmara, é um prazer receber você. É um prazer também estar aqui fazendo parte desse espaço e divulgar um pouco do nosso trabalho. Elizabeth, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conta para a gente, assim, como que começou o seu amor pelos animais? Então, eu não saberia dizer quando começou, porque eu já nasci amando os animais, eu sempre tive animais, né, na infância também. Agora, assim, fazer algo, assim, de concreto mesmo para eles, é há cerca de uns dez anos, né? Aí eu já estava engajado na causa, como voluntário, em outras ONGs também, e depois de quatro anos, nós sentamos, eu e um grupo pequeno de pessoas, né, seis pessoas a princípio, e resolvemos formalizar mesmo a nossa ONG. E nós formalizamos, inclusive ela faz aniversário agora em março, né, quatro anos de ONG, e nós prestamos serviço, né, à cidade, com feiras de adoções, com conscientização, de guarda responsável, batalhamos castrações, enfim, todo um trabalho voltado para a causa mesmo. E antes disso, assim, você falou que desde sempre já gostava dos bichinhos ali, como você percebeu que, putz, eu precisava ajudar mais? É, é inevitável você ver o sofrimento desses animais, sabe? Então, assim, desde criança mesmo, o animal abandonado acabava levando para casa, com o tempo, né, a gente vai amadurecendo e vê que você precisa fazer muito mais que isso, muito mais que simplesmente levar o animal para casa, você precisa conscientizar as pessoas que esse animal não chega até a rua, porque não existe animal em abandono, existe animal abandonado pelas pessoas, o animal, ele não brota na rua, algum irresponsável um dia deu a ele um lar, ele achou que ia ter um lar, depois simplesmente descartou como se fosse um produto. O maior problema para a gente é as pessoas entenderem que o animal não é um produto, sabe? Essa semana mesmo, um caso atípico, um casal entrou em contato comigo, simplesmente compraram um, né, um filhote de raça, um casalzinho, para procriar, aí não sei por que o casal desentendeu, conclusão, querem doar o cachorro, mas querem doar o animal sem castrar, sem vacinar, se esse animal não tivesse chegado até mim ou até outra pessoa responsável, com certeza ele continuaria na roleta do azar, tipo assim, sendo usado para procriar, porque através da ONG a gente doa o castrado, o adotante tem que deixar as vacinas pagas, muitas vezes a gente é criticado, sabe, as pessoas falam, ah, vocês estão vendendo o animal? Não, não estou vendendo, eu estou garantindo a ele uma vida digna, é o mínimo que um protetor responsável tem que fazer, é garantir que esse animal seja castrado, e por que castrado? A gente firma muito nisso, porque assim, é a única maneira da gente diminuir o número de abandono, assim, diretamente, na verdade, a forma correta seria as pessoas terem consciência que animal não é produto, eu só vou levar um animal para casa, se ele puder fazer parte da minha família, e é muito triste, porque assim, a gente vê muita gente deixando seu animal procriar, quando a gente vai falar sobre castração, eles acham que eles têm o direito de deixar o animal procriar, só que depois eles utilizam as feiras de adoções, eles querem utilizar as feiras de adoções para descartar os animais, sabe, eles acham assim, não, tem 45 dias, 50 dias, é facinho doar, mas não se preocupe em castrar a fêmea, aí é onde vem a nossa parte de conscientização, a companheiros, pelo menos, trabalham dessa forma, chegou lá com historinha que achou animalzinho jogado numa caixa, ou que abandonaram em um terreno, porque muitos mentem, viu, o animal cria da fêmea que está na casa dele, eles mentem, a gente faz uma visita no local, vê realmente se lá não tem uma fêmea, se tiver, a gente orienta para castração, se vê que a pessoa realmente não tem condições de estar castrando, a gente entra em contato com o centro de controle de zoonoses, né, e pede essa castração, demora, todo mundo sabe que está demorando bastante, eu inclusive faço um apelo que a prefeitura faça mutirões de castrações constantemente, porque não dá para atender o número de animais que a gente tem, né, mas a gente faz dessa forma, conscientiza que não é, o principal não é doar o filhote, e sim eliminar o problema ali, que é castrar a fêmea e depois a gente batalhar a adoção desses filhotes, porque senão eles serão os animais que vão estar procriando na amanhã. E pensando exatamente nesse tema, né, da questão da adoção consciente, adoção responsável, que a nossa equipe fez uma matéria sobre o assunto, vamos acompanhar. Com olhinhos pidonhos ou rabinho abanando, é difícil resistir a esses bichinhos. Foi esse sentimento que tocou o coração da bióloga Mayara logo quando criança. Depois que cresceu, o amor cresceu junto, e atualmente ela desenvolve um trabalho para tirar esses animais das ruas e ajudá-los a encontrar um lar. Desde criança eu sempre gostei, mas eu só pude ter quando eu tava com os meus 10, 12 anos, porque até então eu morava em apartamento. Agora, uns oito anos atrás que eu me mudei para uma chácara, aí eu comecei a dar continuidade mesmo, agora eu pego, cuido, resgato. Hoje, nessa casa onde Mayara mora com os pais, ela acomoda 46 cães castrados. Para que os animais sejam adotados, ela faz uma seleção das famílias que vão acolhê-los. Depois que eles saem daqui, ela faz um acompanhamento dos animais e visita surpresas aos tutores. A primeira coisa que eu faço, eu só dou animal castrado. Eu pego, a primeira coisa que eu faço, eu castro, eu vacino, depois eu dou. Eu visito a casa da pessoa para ver se a pessoa vai ter condições para ver se a casa, tem muita gente que mora em apartamento. Então, ah, eu quero adotar um gato, a casa tem que ser telada, eu quero adotar um cachorro, tem que ser tudo alto. Então, assim, eu visito a casa da pessoa e eu faço, depois que eu dou, eu também faço visitas periódicas sem a pessoa saber. Adotar é um ato de amor, por isso, não basta apenas abrigar o pet em casa. Antes, é preciso analisar como irá recebê-lo, para que ele não saia de um sofrimento para outro. Pegar um animal e colocar ele no fundo do quintal e dar comida e água não é o suficiente. Você tem que ter o bichinho que quer atenção, tanto cachorro quanto gato. Segundo, eu vou ter dinheiro suficiente para cuidar do animal, porque ele precisa comer, ele precisa de veterinário, ele precisa de vacina. A pessoa tem que estar preparada financeiramente e psicologicamente para pegar um bichinho. Principalmente psicologicamente, né? Porque os bichos, eles pegam um amor no seu dono, no seu doutor, que é incrível, né? É, é o que eu falei, né? As pessoas têm que entender que ele não é um produto. Ele não é um copo bonito, que eu fui numa feira de adoção, hoje ele está combinando com a minha casa. Amanhã, depois, eu tive um problema pessoal, entendeu? Familiar, separei do marido, fui morar para uma casa menor, ele não cabe. Não, ele tem que caber. Ele tem, porque eu sempre falo, a gente recebe dezenas de ligações, ah, eu vou morar no apartamento, meu animal não cabe. Ah, porque eu vou morar com a minha mãe, eu não posso levar. Aí, muitas vezes, até, você fala com a pessoa, e aí, sobrou uma moto? Porque, né? Daí, na garagem vai caber, né? A gente sabe que apartamento é uma vaga só. Sobrou mais alguma coisa além do animal? A gente tem casos horríveis de pessoas de idade, que o animalzinho viveu 14, 15 anos, deu azar da pessoa partir antes dele e ele se abandonado pelos membros, simplesmente quando fosse lixo. Me ligaram falando que tinha que desocupar o imóvel o que ia vender e o cachorro tinha que sair de lá. Tipo, os bens materiais eles querem, mas o animal não. Então... E é uma coisa difícil, eu particularmente acho difícil de compreender, porque eu tenho cachorro, vida inteira também tive cachorro. E, às vezes, a gente sai, por exemplo, em umas férias, alguma coisa assim, vamos supor que fique 15, 20 dias fora, nossa, a gente volta, parece que o cachorro estava meio em depressão, come, deixa de comer, né? E as pessoas simplesmente largam. E você tocou num ponto que, assim, pra quem trabalha em proteção animal, a época de festa, tipo fim de ano, carnaval, é a pior pra gente. Porque é triste você saber o número de denúncias de cães em abandono, cães acorrentados, sem água, sem comida, as pessoas não se preocupam em sequer entregar a chave pra um familiar ou pra um vizinho, que vai lá uma vez só por dia, uma vez só, pra ver se o potinho de ração que deveria estar cheio de água e comida, se não foi derrubado, entendeu? Atender uma denúncia, a pessoa fala, ah, eu deixei um balde de 5 litros de água, deixei um pote enorme, o cachorro burro virou tudo, eu falei, o seu filho, sob supervisão na mesa, ele consegue virar um copo, derrubar as coisas, imagina um cachorro que fica agitado 3, 4 dias sozinho, vai acontecer, entendeu? Então tem que ter mais cuidado, vai viajar, lembra que deixou um membro da família sozinho e deixa alguém ali pra tomar conta, entendeu? Não precisa ficar 24 horas, mas só pra, né, e ver como que tá a situação do animal. E final de ano tem o agravante ainda a questão dos fogos, né? Que a maior parte deles morreram. Então, é horrível, né? A gente tem a lei aqui de fogos de artifício, mas infelizmente ela não, aliás, deveria se proibir a venda, né? A fabricação disso aí, porque não adianta você falar, ah, eu vou proibir fogos de artifício na cidade, mas tem quem venda, a prefeitura não fiscaliza, entendeu? A lei teria que ser muito mais abrangente que isso, porque como que você vai chamar a polícia, imagina, uma noite de Réveillon, até eles chegarem lá, vão rir da sua cara, tipo, quem foi que soltou, não sei, tá todo mundo soltando fogos e assim, é muitos acidentes, são muitos acidentes, principalmente os cães que estão na rua, porque o da gente, se por ventura saiu, subentende-se que ele tem uma plaquinha, alguma coisa de identificação, mas os da rua, eles não tem pra onde correr. Veterinário, ortopedista, caríssimo, aí as pessoas nem socorrem de medo já, puxa, vou levar um conto atropelado aonde agora? Vou gastar, eu não tenho dinheiro, enfim, é um problema gravíssimo isso, entendeu? Pra gente. É complicado, né? Muito. O nosso tempo do primeiro bloco tá acabando, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouco desses nossos companheiros. Fique aí, vamos lá.